Aí galera, tamo aqui com o jogo dele, o jogo do Poppy, ó o tamanho da boca dele, de Angelina Jolie Vocês gostaram de ver eu tomar susto? Então vamos lá Então esse daqui não é o Poppy não, é a Pops Poppy Playtime, aí sim hein galera, hora de tomar susto Todo mundo acha que a equipe desapareceu 10 anos atrás, nós estamos aqui, encontre a flor Estamos aqui na fábrica da Poppy, ou do Poppy, ainda quero descobrir quem que é hein, bem vindo Eu tenho que apertar pra abrir a porta, abre a porta Deve ter dica em algum lugar, não deve não? Ó, azul, vermelho, amarelo, azul Acertou? Não, não Azul, vermelho e amarelo? Não Vermelho, amarelo, rosa, verde Ah moleque, entramos numa sala aqui que tem ó, videocassete TV zona antiga que a gente jogava o videogame Faz tempo O que eu faço aqui? Tem uma fita Tem uma fita azul no videocassete azul Vamos lá Tem uma mãozinha ali, ah, mãozinha, pra gente pegar as paradas Ó galera, ó, tá escondido aqui o meu negócio Ó, ganhei uma mão, que maravilha Deixa eu ver, deixa eu dar um tapa no Poppy Beleza, aqui eu consigo passar Eita, oi aqui É o Poppy Não Não, isso aqui não é o Poppy não, pô Como é que eu abro? Ah Ó, uma inteligência pra jogar um joguinho de terror Eita, olha lá o bicho lá, galera Olha o tamanho das pernas do Poppy Olha o beição Um tapa na raba do Poppy, hein Tem uma mãozinha ali, ó, beleza Calma Acabou a luz E... caramba, véi O que eu tenho que fazer aqui? Outra mãozinha Aí tem uma mãozinha vermelha também Eu tenho que pegar outra mão Só tem uma Essa chave não tava ali em cima não, Poppy Roubei a chave do Poppy E agora? Ah, deu pra entrar aqui, galera Aí sim, hein Somente a equipe Entrei numa casinha aqui de luz Olha lá Essa se é a Poppy Conta pra sua mãe, Poppy Ah, tem uma mãozinha aqui Nossa Que ignorância Energizou a minha mão aqui Será que eu vou tomar choque? Toque o poste pra acender Não posso soltar Ok Acabou a corda aqui, galera Calma aí Ah, eu buguei o Poppy aqui, véi Olha o que aconteceu Eu buguei Pronto Já buguei o Poppy E agora? Como é que eu continuo? Que merda Caraca Buguei o jogo, galera Passa aqui Há outro poste aqui Susto Beleza Acendeu a luz lá, galera Aí Show de bola Cadê o Poppy, mano? Cadê o Beiçudo? Sumiu Agora eu consigo abrir essa porta aqui Era o Poppy passando? Entra ou não entra, galera? Você vai morrer Coragem Vamos lá Ei, caramba Tudo escuro De novo Mais um jogo que eu assusto com vento Não é homem Eita Achei mais um videocassete amarelo Mas não tem fita Vamos subir a escadinha Ó, mais um Poppy na parede O que é isso aqui? Um cubo Ok Faltam mais três cubos Dá pra pular aqui? Mano, eu tenho medo de boneca, velho Quem tem medo de boneca, ó Capeta Ah Lá o cubinho lá em cima Tem que pegar os cubos, então Agora faltam dois Mais um E mais um Beleza Agora como é que eu subo lá, mano? Eu caí? Ah Tem uma portinha aqui Tô com medo daquele bicho aparecer, rapaz Ah, dá pra correr aqui, ó É só segurar o Shift Coloca aqui Coloca aqui E aqui Até que eu não sou tão burro É sim Jogou o bagulho no chão Ah, mãozinha vermelha, galera Agora vai, hein Agora eu tenho duas mãos, ó Legal Agora eu posso abrir essas portinhas aqui, ó Um ali E um ali Tem que agachar Entrar no bagulho apertado Escuro Perigo Não entre Pega aqui Pega aqui Desce aqui Encostou Pegou Ah, moleque Aonde que esse negócio tá me levando? Sustou A fábrica tá jogando um monte de brinquedo aqui Isso é bagunça Aí, beleza Chegamos aonde? Tá caindo um monte de coco aqui, ó Sai, coco Precisa ter as brincadeiras de fazer assim, ó Isso aqui é alavanca? Tá travado Tá faltando braço, galera Tô há meia hora tentando acender Então vou fazer o seguinte Ao invés de dar a volta Eu vou pular Eu vou cair Ai Na décima sempre vai Toma distância E vai Não Ah, moleque Gruda nesse Gruda nesse Passou Agora o bração deu Aí, beleza Tá pegando fogo lá embaixo Cadê o pop que não apareceu até agora pra dar susto? Onde diabo ele se mete? Dá pra ligar isso aqui? Que susto Ligamos a fábrica Ei, ela abriu o zoião Eita Tá olhando pra mim Brincou com a pessoa errada Credo, velho Que coisa feia Beleza Vamos puxar isso aqui Puxa isso aqui Puxa 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 É, só esse engraçadão aqui que não quer descer, ó Mas tá descendo peça de brinquedo, ó Aí, ó Só a terceira alavanca que não desce De jeito nenhum Não sei se o jogo tá bugado Ou não sei se tem que fazer mais alguma coisa Duas horas depois Ó, eu vou fazer tudo de novo aqui Porque eu acho que é bug, velho Abaixa Agora abaixou a desgraça Vocês estão vendo como é que eu sofro? É Mas beleza Ligamos uma fábrica Eu acho que vai sair o brinquedinho pronto aqui, ó Prefiro a fábrica da Barbie, mano Da Pop não tá com nada Ah, é? E eu achando que ia sair uma pólida aqui Saiu esse bicho estranho, ó Aqui Ninguém sai sem um brinquedo Então, beleza Resolvido Botei o gatinho ali Beleza, é pra ir pra direita Como é que abre essa porta? Ah, não, velho Outra porta fechada Pra cá Ai, meu Deus do céu O que que é isso? É o Pop É o Pop, galera Ei, pernudo Caraca, velho Eu tô arrepiado aqui Como é que eu saio? Como é que eu fujo do Pop? Sai, Pop Sai de mani desse corpo Ele é nerdão? Ah, ele é nerdão, galera Sorte minha Deixa eu ver Eu vou fugir por aqui Fecharam a porta aqui, ô, Pop Socorro Que desgraça, velho Ih, morreu Vem, Pop Vem pro pai, hein Pegar ele pelo pescoço Aqui, ó Pega aqui Meu Deus do céu Pega Vem Abriu ali, galera É ali É só correr Vem, Pop Lerdão Não tô enxergando nada aqui, velho E agora? Ih, caramba O Pop tá bravo ali Ui, meu Deus do céu Pop, Pop Assim é bem melhor Nossa, essa é velha, hein Ai Buraco, buraco Cai no buraco Ai Corre, 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 corre Onde que eu vou, Pop? Aê Fugindo do bichão Ih, como é que eu saio aqui, velho? Ai Corre, 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 corre Meu Deus do céu, Berg Ai O negócio não dá pra subir, mano E se eu tentar prender o Pop? Colocar obstáculos pro Pop Quero ver o Pop passar dessa caixa aqui Quero ver o Pop passar dessa caixa aqui Caramba Caramba, é pra cá É pra cá? Pra cá Pra onde, pra onde? Aqui Agacha, agacha Aê, galera Consegui Levanta, 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 levanta Corre, 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 corre Não, fechou Fechou, fechou, fechou Socorro Abre esse negócio Abriu, abriu, abriu Corre, corre, corre Eita Corre, velho O bicho não tá correndo Tô meio travado aqui Corre Ih, desganha Corre, corre Ai, meu Deus do céu E agora, o que eu faço aqui? A caixa, caixa, caixa Puxa a caixa, puxa a caixa Eita Ô, Pop Caiu o tortão Nossa Morreu Faleceu Caraca, mano Matei o Pop E agora, o que eu faço aqui? Eu sinto que o Pop vai aparecer É só não morrer As mãozinhas correndo Mano, que jogo é esse? Ah, a Flor No começo do jogo mandou eu procurar a Flor Não mandou? Eu acho que essa é a Flor Olha lá, outro vídeo cassete Ih, cassete Eu não consigo ligar Que piada velha Não, corra Pare Volte Perigo Vire Eu sambo na cara do Pop, rapaz Aqui tem coragem Eu nem tomei susto hoje Começou a tocar a musiquinha de criança, mano Isso não se faz E começou a ficar vermelho Olha o capeta aí Vamos, levei Uai, que bicho feio Conta tudo pra sua mãe, Pops Dá pra puxar? Ai, meu Deus do céu Morri? Não era pra ter puxado You opened my case Capítulo 1 Passei Passei Pô, galera Pelo amor de Deus, hein Deu pra dar um sustinho Você tomou sustinho também? E se vocês quiserem a continuação O capítulo 2 Mano, coloca nos comentários Eu tô muito animado Eu gostei pra caramba desse jogo É pena que não dá susto Então se você quiser a continuação Coloca aí E aproveita pra ver um desses dois vídeos aqui Mano, você vai me ajudar demais Você vai curtir pra caramba Valeu, galera Até a próxima Um abraço pra você